Boa noite. Nós não fomos bem, nós temos que avaliar dessa maneira. Eu sempre coloco que eu gosto de assistir o jogo depois com mais calma, na televisão, com o pessoal da análise. E hoje, mais do que nunca, eu tenho que assistir para mim realmente saber o que aconteceu. Mas a equipe não foi bem. Orlando, me permita até em cima disso, que você sempre fala realmente que você preferir pela TV, mas na beira do gramado você não consegue ter nenhuma ideia da quantidade de erros, talvez da forma passiva como o Santos se comportou, principalmente depois do gol cedo. O gol cedo, teoricamente, deveria servir para o time ganhar mais motivação e continuar atacando. A impressão que nós tivemos é que o gol cedo fez muito mal ao Santos. No futebol se fala muito em salto alto. Não sei se pela fragilidade do Havaí pode-se colocar isso em questão, o time acabou sendo rebaixado. Mas você não consegue, com o que você viu em 90 minutos da vida do gramado, ter nenhuma análise do comportamento do seu time? Consigo ver e salto alto não foi. E eu sempre coloco que às vezes a gente pode se equivocar na análise com a cabeça quente. A princípio nós ficamos muito atrás, depois do gol, porque o gol foi com um minuto, um minuto e pouco. Então, isso a gente precisa saber o que resultou, o porquê que nós ficamos muito atrás. Então, é por isso que eu gosto de assistir. Mas salto alto não foi. E se for resumir bem, nós precisávamos sair um pouco mais da nossa zaga para dar um combate um pouquinho mais à frente. Bom dia, por favor, boa noite. Boa noite. Se você quiser explicar, por favor, estrategicamente, qual foi a ideia de usar o Mano Ibeu hoje no meio de campo, já que você não tinha utilizado, já que você não tinha utilizado nos últimos jogos, como é que, por que, na mesma relação dele, como foi o seu resultado, esse funcionamento do vídeo para o mundo do Santos? Nós já tínhamos, nós entramos com um volante de mais marcação, que é o Rodrigo, e um volante de marcação e de saída de bola. Então, na realidade, estava faltando um meia de criação, um meia que chegasse um pouco mais perto do gol, e nós perdemos o Ed Carlos por contusão. Então, o que se aproximava mais das características do Ed Carlos era o Bruno. E ele vinha treinando bem, estava merecendo uma oportunidade, e foi dada essa oportunidade para ele. Oi, tudo bem? Tudo bom? O Santos ainda tem metas a alcançar o campeonato, ainda tem dois jogos, seis pontos a disputar ainda. Mas também já se falava na temporada do ano que vem. A pré-temporada começa, inclusive, em dezembro. Você tem participado de algumas conversas, com o presidente, com a técnica, para a temporada de junho dos três, ou você não participa dessas conversas? É, nós temos dois jogos, e a nossa meta é vencer os dois jogos. Mesmo nesse jogo, a gente já não fazia conta. Não era ideal a gente estar fazendo conta, porque a gente realmente estaria numa condição difícil. Então, a conta nossa é vencer as duas partidas e depois ver o que acontece. É como eu já falei antes, a gente tem conversado em questão de dias, qual dia que sai, os dias que voltam. Então, nessa situação, a gente conversa sempre. É, o Braga, no aquecimento, já sentiu um desconforto. Então, na realidade, ele já jogou meio um sacrifício. É um atleta de muita garra, de muita dedicação. E no intervalo, a gente perguntou para ele, ele falou que realmente ele estava sentindo um pouco a região do Pubs. Então, nós achamos melhor não forçar. Achamos melhor colocar mais um atacante no lugar de um atacante, no caso Barbosa. Então, foi mais questão de contusão. Orlando, a gente percebe quando você fala do Rodrigo Fernandes, que você o vê como um homem realmente de combate, de marcação apenas. Porque para a gente que está de fora, e você me corrija, é claro, se não é obrigado a concordar. Para a gente que está de fora, a impressão é que o Fernandes marca, mas ele sabe também sair para o jogo. Ele consegue ter dar passes, chegar ali na unha com intermediária ofensiva ajudando o time com o passe. Na última resposta, ou a duas respostas, você falou que o Fernandes fazia isso, tem o Camacho que sai mais para o jogo, um volante que marca e sai para o jogo. A tua visão, você acha que o Fernandes só tem esse tipo de característica? Por isso que você tem, quando o time precisa buscar a vitória, você o saca e opta por algum outro jogador que está no seu banco? Não. O Rodrigo tem uma boa marcação, é a característica maior dele, mas ele sabe jogar, senão ele não estaria no Santos. E a questão que às vezes a gente precisa tirar é porque ele é realmente o primeiro a marcação e já está com o cartão. Então ele já tinha feito uma falta que poderia originar uma expulsão. Então não é somente a característica dele. O Camacho é uma característica diferente. Então o Camacho é um pouco mais à frente, mas também é um atleta de qualidade, que sabe marcar, que sabe jogar. Então não é um atleta que tem somente uma característica no caso do Rodrigo. O Camacho é um atleta de qualidade. 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 É um atleta que finaliza muito bem. mais, que era o caso do Sandri, e que também marca e sabe jogar. Então a ideia é realmente colocar o Havaí no seu campo e a gente tem que dar o golo. Porque o empate para nós não segue.